A CIDADE NO BRASIL 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 A A CIDADE NO BRASIL o livro de pães E aqui, você vai recupar seu suco e seu cacete-vite. É bom, é bom. É possível com você? Sim? É possível? Sim? Com você? Obrigada. Nós quittamos nosso joli, joli, joli paradis para ir para um outro, um pantalho-sol. Vamos nos encontrar em um port de pêche. Nós temos tão praticado esse caminho, nós vamos descendo uma última vez, saco d'eau, tranquilo. E aí 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?